E aqui estamos nós de volta, para vocês se calhar passou um dia, para mim é no mesmo dia, com um follow-up aqui da NVIDIA SHIELD TV e hoje vamos tirar aqui algumas dúvidas, principalmente para aqueles que querem comprar uma máquina destas e naturalmente neste momento estão confusos. Uma das coisas que não me dá confusão nenhuma é mesmo quando se acabam os tinteiros, ou mesmo antes de acabar os tinteiros ou toners, então vou ao site da forprint.pt, encomenda o tinteiro ou toner e passado, sei lá, 24 horas, 48 no máximo, está em casa e siga. Qualidade espetacular, preços muito, muito boas e como sempre com o suporte da forprint.pt. Mas meus amigos, falando aqui destas máquinas, em primeiro lugar gostava de partilhar aqui com vocês alguns números. Vocês sabem que a gente aqui gosta de testar as cenas, às vezes mesmo coisinhas aborrecidas e benchmarks. Estamos a falar aqui de Geekbench 5 e Antutu. Em termos destas máquinas, e eu vou partilhar aí uma folhinha com vocês para conseguirem ver os resultados, mas a primeira coisa que nos salta assim à vista é que diferenças, existem algumas diferenças, mas se nós olharmos para os números, são números assim muito pequenos. Ou seja, existe aqui um acréscimo de performance de máquina para máquina, de 2015 para 2017, apesar de partilhar eu mesmo só aqui depois de 2017 para 2019, mas em termos de números reais. Em termos de performance bruta, digamos assim, não é tão substancial. Sinceramente estava um bocadinho à espera de mais, porque eles anunciaram 25% a mais e não são bem esses números. Apesar disso não quero dizer que as máquinas não são melhores. Nós já vimos aqui que tem uma série de situações diferentes, principalmente o AI Upscaling, que está um espetáculo. E para quem quer, então, aí não há hipótese sequer de olhar para 2017. 2015 até em que estava, porque é muito difícil encontrar no mercado, mas 2017 ainda está bem presente. No entanto, para aqueles que querem AI Upscaling, não há hipótese. Tem que ser ou 2019 ou 2019 Pro. No entanto, para aqueles que não se importam com essa situação ou outra, se nós olharmos para estas máquinas, e olhando para elas como máquinas que são capazes de tudo e mais alguma coisa, todas elas têm Android 9. Eu acredito que mesmo a versão de 2015 vai continuar ao longo do tempo a ser atualizada. Estamos em 2020 e ela está exatamente com o mesmo software que estas máquinas que serão agora de 2019. Portanto, vai continuar, porque em nível de performance elas estão mais ou menos a mesma coisa. Já agora, Geekbench 5 eu não consegui instalar na 2019 versão normal e também não consegui Plex Server. Portanto, existem aqui algumas limitações que eles implementaram nesta máquina, não sei porquê, talvez para irmos para a 2019 Pro, que não nos deixam ter a mesma utilização. Em termos de navegação, em termos de utilização é tudo, mas algumas limitaçõezinhas ali que nos não deixam instalar isto e aquilo. Mas pronto, isto é uma parte. Em termos de escolha em si, só para vos transmitir que se fosse comprar neste momento eu ficava assim um bocadinho anteciço também, porque se eu olhar para o preço aqui da 2019 normal, com 2GB de RAM e 8GB de armazenamento, e se olhar para o preço de 2017 conjunto apenas de comando e a box em si, neste momento de 2017 é 5€ sensivelmente mais barato. Isto depois depende dos sítios, mas eu vou deixar links lá em baixo, mas consigo comprar lá mais barato. E aqui tenho o quê? Tenho 3GB de RAM e 16GB de armazenamento com uma performance igual, ou muito semelhante, e onde consigo ter um servidor Plex. Portanto, fica aqui uma situação que não é fácil. Pessoalmente, se calhar eu iria para o modelo de 2017 neste caso, porque seria a jogada mais inteligente. Se eu vou utilizar servidor Plex e consigo comprar um preço mais barato, tendo o mesmo nível de performance, a não ser que eu quisesse mesmo este formato, então a escolha mais inteligente seria aqui. Por outro lado, por exemplo, se eu quiser o kit de 2017 com o gamepad, comando e a caixa, fica mais ou menos ao mesmo preço que a versão 2019 Pro, que traz apenas comando e a box. E aqui estamos a falar, sei lá, 5 ou 10€ de diferença. Portanto, é uma situação também que não é fácil, porque em termos de performance, eu vou encontrar exatamente a mesma coisa. Mas vou ter um gamepad, e se isso for importante para mim em termos de jogos, espetáculo. Onde é que eu vou perder? O comando mais antigo não é tão bom como este comando que está aqui, que realmente me impressionou. No entanto, este comando quando for vendido daqui a mais uns meses, já vou poder comprar um por 20 ou 30€. Portanto, fica aqui uma situação que não sendo fácil, espero que vos dê uma ajuda para tentar decidir. Eu, neste momento, se os jogos fossem importantes para mim, e não me importasse de perder o AI Upscaling, que mais uma vez está um espetáculo, eu iria, sem dúvida, para o kit de 2017 com o gamepad e comando. Ficava aqui com um conjunto espetacular, pelo mesmo valor da 2019 Pro, que não traria assim muito mais coisas. É claro, para aqueles que querem, em termos de pass-through de vídeo e áudio, codex, etc, etc, vejam bem as especificações de um e de outro, porque se vocês tiverem algum receptor que tenha algumas especificações particulares em termos de áudio e vídeo, se calhar vão conseguir tirar o melhor partido destas máquinas. Mas tirando esses casos, meus amigos, enquanto houverem estoque, porque vai acabar, e aqueles que estiverem na dúvida, mas inclinados para a de 2017, é aproveitar agora os preços que estão até escoar, porque quando acabar, acabou. E mesmo assim, não vale a pena estarmos aqui a perder tempo, porque a Nvidia Shield vai descontinuar, fica só o modelo de 2019 e 2019 Pro, então é aproveitar, se calhar, aqui a 2017. E basicamente era isto que eu queria trazer aqui. Se me perguntarem, Roberto, notas diferença em alguma delas a ver um vídeo, a jogar um jogo, game stream, etc, etc? Não. Nada. Absolutamente nada. Tirando aquelas limitações que nós já falamos aqui em termos de instalações, de algumas aplicações na 2019 normal, nomeadamente Geekbench e o servidor Plex, tirando isso, não noto diferença nenhuma. São máquinas espetaculares que nós conseguimos fazer tudo. Agora, qual será a compra mais inteligente? Tu terás que fazer o trabalho de casa e pensar bem, mas mais uma vez, se for para ir para 2017, vocês não se deixem dormir, porque ela vai acabar e, na minha opinião, ao preço que está, rapidamente. Meus amigos, vamos ficar por aqui. Espero que o vídeo tenha sido útil. Queria passar aqui esta mensagem de, para já, números. Vocês não vão notar a performance. Apesar de estar lá, existem melhoramentos que nós temos que reconhecer. Sim, efetivamente, comando e pôs uma série de situações que já falamos no vídeo anterior e fazem diferença para algumas pessoas, mas em termos de performance real no dia-a-dia, essa mensagem queria passar para aí que não há. E é um espetáculo. 2015 até 2019 consegue manter o mesmo nível de performance. Isto só mostra que são máquinas mesmo espetaculares. E vamos ficar por aqui. Mais alguma dúvida que vocês tenham, sugestões, etc, etc? Lá embaixo nos comentários eu já vou ajudar, assim que puder, o melhor que eu saiba e o mais rapidamente possível. Como sempre, se gostaram do vídeo e se foi útil, não se esqueçam de deixar aquele habitual thumbs up aí em baixo, que é muito, muito importante para mim. E dito isto, despeço-me de todos vocês. Espero que estejam a ter um dia espetacular, independentemente de andarem à procura de máquinas ou não. Um grande thumbs up aí, como sempre. Meu nome é Roberto Charles. Até a próxima próxima.